Quando o navio foi capturado, o espólio foi dividido e libertado. Típico transporte marítimo militar, logo perseguido com o Fardinense pelo capital. Agora estamos todos no mesmo par. Marinheta 2.0 e Camelotos para todo lado. Esse é nosso navio militar. Esse é nosso navio militar. Marinheta 2.0 e Camelotos para todo lado. Isso não está inundada Isso não está inundada Quando o navio foi capturado O esporte foi dividido e libertado Agora estamos todos no meu grupo barato Bandeiro 2.0 e caminhando para todo lado Isso não está inundada Isso não está inundada Bandeiro 1.0 e caminhando para todo lado Rouba esta cópia, me remunere ganhando a vida com minha obra Rouba esta cópia, me remunere ganhando a vida com essa obra Rouba esta cópia Me remunere ganhando a vida com minha obra Rouba esta cópia, me remunere ganhando a vida com minha obra Rouba esta cópia, me remunere ganhando a vida com minha obra Rouba esta cópia, me remunere ganhando a vida com minha obra Antes de fora do lugar, proponha-te além da utopia chegar A impossibilidade da apropriação exclusiva Toda propriedade da hardcore é ofensiva Não queremos distribuição de renda, queremos sim a riqueza para a venda. Toda propriedade técnica é omissiva. O que é essa colagem? O que é essa colagem? O que é essa colagem? Minha moneta e o que é que é que é a colagem? O que é a colagem? O que é que é que é que é o EMS? Antes de fora do lugar, propõe a lei da utopia chegar, a impossibilidade da apropriação exclusiva, toda propriedade da Xbox é opressiva, não queremos distribuição de renda, queremos sim a riqueza da renda. Não queremos distribuição de renda, queremos sim a riqueza da renda. O triunfo do copo faz. 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 Você ganhou. Perfeito. Perfeito. Tchau, tchau. A ilha só tem cada dia maior e a alegria de seu governo cada vez menor. Nela, nós somos seu grande tesouro. Para ele, nossa presença já é um amor. Expandimos juntos com a ilha em fúria prestes a tomar destino. A ilha em fúria. A ilha em fúria. A ilha em fúria. A ilha em fúria. Como o tsunami do governo, vamos para cima. Nesta época, o tesouro a garantir nosso clima. Expandiu o chute de sua filha. Em fúria, preste acabar a partilha. Como o tsunami do governo, vamos para cima. Nesta época, o tesouro a garantir nosso clima. Esta é nossa fronteira final. Libertar o rápido da propriedade intelectual. Tomemão, o nosso, o desai, o desai, o desai, o desai, o desai, o desai. Tomemão, o desai, o desai, o desai, o desai, o desai, o desai. Tomemão, o desai, o desai, o desai, o desai, o desai, o desai. Tomemão, o desai, o desai, o desai, o desai, o desai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.